Bom dia a todos! O que vamos falar hoje é nada agradável aos olhos da população. Trata-se de um problema banal e muito corriqueiro nas grandes cidades brasileiras, que vem a ser um descaso das autoridades na coleta seletiva e manuseio do lixo. E com a chegada da chuva, os problemas se agravam, deixando a sociedade ao relento. A pergunta que se faça é, onde estão os impostos recolhidos todos os dias? Mas, onde estão os responsáveis por esses serviços? Tomara que alguns deles não estejam levando nos pés, na pele ou no alimento contaminado por bactérias e vírus, devido a descaso com a coleta seletiva. Estamos também no YouTube. Até a próxima edição! É com você, Thiago Santos!